Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos and ótimas, claro. Vídeo de hoje, top 10 ações baratas pra você ficar de olho pra investir no mês de fevereiro segundo um indicador fundamentalista que eu falo bastante, que é o P sobre VP. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, meu amor, você já dá aquele like para que nós aqui façamos, é isso mesmo, Ratocha? Façamos? Para que nós podamos... Não, pera aí, de novo. Para nós trazermos mais conteúdos pra você aí. Certo, menininho? Agora foi. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você. Qual ação você está de olho, estudando, lembrando, não é recomendação de compra esse vídeo, que você acha que está barata para investir nesse mês de fevereiro. Nós queremos saber também a sua opinião. Sem enrolêncio agora, vamos para a nossa décima ação. Atenção aí, que é ela, a Sabesp, código na bolsa, SBSP3. Sabesp é uma sociedade de economia mista que atua no setor de saneamento em São Paulo. Em termos de população atendida, ela é considerada uma das maiores empresas de saneamento no mundo. Todo mundo conhece a Sabesp, né, Catochinho? É aquela continha que nunca falta na nossa portinha, sabe? Por baixo da porta. Todo mundo conhece, mas a gente gosta de trazer aqui os indicadores fundamentalistas na tela da Sabesp. PL de 9,48, ROIC de 7,96%, ROIC de 10,49%, pagou aí nos últimos 12 meses um Dividend Yield de 1,12% e está com PVP de 0,99%. Quando o PVP está abaixo de 1, lembrando, o que é PVP, Carol? Vamos falar aqui um pouquinho. É o preço da ação perante o valor patrimonial que ela tem. Por isso que a gente fala P sobre VP. Agora sim, vamos para a nona empresa que é quem? O Banco Banestes. Código na bolsa, BEES3. O Banco do Estado do Espírito Santo Banestes existe desde 1937. é um banco múltiplo, é um banco múltiplo controlado pelo Estado do Espírito Santo. É a maior rede bancária do Estado, o que diga-se de passagem é um grande mérito, considerando a força de bancos como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Mas, como a gente sempre fala, avaliem os indicadores fundamentalistas da empresa. Pessoal, cuidado, não é só esse indicador, tem que levar em conta como um todo, na tela, indicadores fundamentalistas do Banco Banestes. A empresa tem um PL de 7,71, ROI, de 12,87%. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 5,93% e está com um PVP atual de 0,99. E o nosso oitavo lugar vai para quem? Lojas Marisa, código na bolsa AMAR3. Marisa Lojas SA é uma grande rede varejista de moda feminina brasileira, atuando nas áreas de vestuário e acessórios. O seu slogan, conhecidíssimo de mulher para mulher, denotando 60 anos de presença no atendimento do público e consequente experiência nesse mercado. Volta para mim, de mulher para mulher... Marisa! Quem não conhece a Marisa, vamos falar aí os indicadores fundamentalistas da empresa. A empresa tem um PL de 3,04, ROI, de menos 3,69%, o ROI de 30,18% e está com um PVP de 0,92. E agora vamos para ela, em sétimo lugar, Usiminas, código na bolsa, USIM3. A Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais SA ou simplesmente Usiminas é uma companhia focada em siderurgia. É considerada referência na produção e comercialização de aços planos, laminados a frio e a quente, bobinas, além de placas e revestidos de aço. Esse ano a gente vai ouvir muito ainda, muito sobre minério de ferro, sobre siderurgia e a Usiminas não ia ficar de fora, indicadores fundamentalistas da empresa na tela. PL em 2,21, ROI de 40,77%, ROI de 30,05%, dividend yield nos últimos 12 meses de 8,95%, belo dividendo, e o PVP está abaixo de 1 em 0,90. E agora vamos lá, em sexto lugar vem ela, a Mobley, código na bolsa, MBLY3. A Mobley S.A. é uma empresa brasileira que atua no ramo de imóveis. O escritório atua como varejista de imóveis, incluindo sofás, mesas, guarda-roupas, racks, camas, colchões, cadeiras de escritório, bancos e imóveis de área externa, além de acessórios decorativos, utensílios domésticos e materiais de acabamento. Mobley também que é conhecida, né, Catoge? É conhecida. Você passa, tem uma Mobley ali, e de repente você vai comprar uma cadeira de escritório, aquelas cadeiras chiques, sabe, Catoge? Muito bom. Indicadores fundamentalistas da Mobley na tela. PL em menos 6,35, ROIC de menos 9,57%, o ROI de menos 13,98% e está com PVP de 0,89. Em quinto lugar vem ela, a Gerdau, código na bolsa, G-O-A-U-4. A metalúrgica Gerdau atua no controle de empresas produtoras de aço. A companhia brasileira é uma das grandes fornecedoras de aços longos e especiais do mundo. Suas ações estão disponíveis na B3 através do ticker G-O-A-U-3 ou G-O-A-U-4. Antes de eu falar os indicadores fundamentalistas, eu queria só falar uma coisa, Catoge. De quem são essas empresas? Brasil! É do Brasil! Zil, 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 zil! A gente é gigante! Agora sim, indicadores fundamentalistas da Gerdau na tela. PL em 3,05%, ROI de 27,27%, ROI de 23,28%, G-O-A-U-D nos últimos 12 meses foi de 20,23% e o PVP está em 0,83%. São empresas do nosso querido Brasil. O Brasil é um país sim que tem gigantescas para você investir. Agora, ai Carol, é impossível investir na Bolsa? Não é, meu amor. Você pode investir hoje com 15, 20 reais, 30 reais e tem que começar. É para já, tá gente? Carol, qual corretora você investe? Eu invisto pela Toro Investimentos. Vamos deixar na descrição aqui do vídeo. Tá lá, clica no link, abre sua conta gratuitamente, digitalmente. Gente, não dá mais para esperar. Detalhe, fácil, home broker. Tem cashback de fundos. Vou investir em fundos, Carol. Uma parte da administração ali do fundo que você investiu, volta para o seu bolso em dinheiro e a taxa de corretagem é zero. Atenção é zero. Então, não me enrola mais. Para de me enrolar. Vai agora. Clica no link e abre a sua conta e começa a investir. E tem um detalhe. Nós queremos que você, criatura, comece a investir. Investiu, abriu a conta. Carol, vou abrir a conta, vou começar. Maravilha, estou feliz já. Investiu 5, 10 reais, você vai ganhar duas planilhas. Ó, na faixa. Uma de organização financeira, para você controlar os seus ganhos e gastos. E a outra de rebalanceamento de carteira gratuitamente. Em quarto lugar está ela, a Copel, código na bolsa, CPL E3. A Companhia Paranaense de Energia, ou simplesmente Copel, é uma empresa responsável principalmente por gerar e distribuir energia elétrica. No entanto, também atua na área de telecomunicação, fornecendo serviços como internet para a população. Volta para mim. Copel que foi muito comentado, né, Catote? Bastante. A gente tem vídeo comentando da empresa porque muita gente perguntou da Copel para nós durante o ano de 2021. Agora sim, indicadores fundamentalistas da empresa na tela. Seu PL está em 2,90%, ROE de 26,26%, ROE de 14,31%. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 19,84%, excelente. E o PVP está em 0,76%, bem abaixo de 1%. Agora sim, tambores na tela. Em terceiro lugar está ele, o Banco do Brasil, código na bolsa, BBAS3. O Banco do Brasil é uma instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista, com participação do governo federal em mais de 50% das ações. Possui 15 mil, por volta de 15 mil pontos de atendimento distribuídos pelo país, entre agências e postos de atendimento. Possui ainda opções de acesso via internet, telefone e telefone celular, e está presente em mais de 21 países além do Brasil. Volta para mim. Banco do Brasil, Catóxia Antigo. Lá desde 1808, o pessoal do agro, os agrobóis, agrogirls, estão em peso no Banco do Brasil. Agrobóis, agrogirls. Agrobóis é um de banda, né? Na tela, indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL está em 5,30%, ROE de 12,72%. Entregou um Dividend Yield aí nos últimos 12 meses de 7,05% e o PVP está em 0,67%. Agora, antes da gente falar as duas do nosso pódio, faz o seguinte, você caiu aqui no vídeo, maravilha, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ativa o sino, meu amigo, vai lá, se inscreve no canal e fica com a gente. Faz uma maratona, aprende o que a gente falou no canal e agora, vem futuramente para a gente continuar estudando. Vamos para a nossa medalha de prata. Em segundo lugar, estão as ações da C&A, código na bolsa CEAB 3. A C&A Modas é uma empresa do varejo que atua com moda e serviços financeiros. Assim, a empresa vende produtos como, por exemplo, roupas, acessórios, celulares e eletrônicos. Volta para mim. Catochi, todo mundo conhece a C&A, né? Grande loja, né? É no shopping, você vai para lá, você vai para cá. Eu gosto, eu compro as roupas na C&A. Acho que ele gosta da C&A, hein? Tem roupa pet lá? C&A ou? Indicadores fundamentalistas na tela da C&A. PL está em 6,34%, ROE de 9,99%, o ROIC de menos 6% e o PVP em 0,63%. E agora sim, medalha de ouro. Mas antes de mais nada, já dá aquela curtida no nosso vídeo. Dá o like, meu amor. Por quê? Porque sim, porque a gente está aqui com você e a gente quer que você fique aqui eternamente. Em primeiro lugar, que toque os tambores, está ele, o Banco Banrisul, código na bolsa BRSR6. Criado em 1928, o banco tinha como principal atividade a realização de empréstimos em longo prazo com garantia hipotecária. Atualmente, é um banco múltiplo. Volta pra mim, Rio Grande do Sul. É um lugar que tem gente bonita, hein, Catói? E tem um banco aí que está, ó. Dá uma olhada. Na tela, indicadores fundamentalistas do Banco Banrisul. PL em 4,71%, ROE de 10,67%, entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 8,88% e o PVP bem abaixo de 1% em 0,50%. E aí, meu amor, comenta aqui embaixo comigo. Você conhecia essas empresas? Comenta aqui embaixo o vídeo pra você, se tiver dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui pra vocês. Agora, quer saber onde eu investi R$139 mil no mês passado, em janeirão? Faz o seguinte, tem um card aqui completíssimo pra você conferir. Certo, menininho? Certo. Quer mandar um beijo pro nosso pessoal se despedir? Grande abraço a todos, um ótimo 2022 e voa Brasil! Voa Brasil, quem investe o futuro? Ah, eu agradeço. Beijo de luz, meu amor, fiquem com Deus. E aí?